O que é o Mickey Mouse? O que é o Mickey Mouse? M-I-C-K-E-S-O É do Mickey Mouse Sou eu! M-I-C-K-E-S-O É do Mickey Mouse É a casa do Mickey Mouse Pode entrar, vai começar É a casa do Mickey Mouse E agora a chamada! Não, não tem! Coloco! Margarida! Aqui! Pateta! E aqui? Pluto! Minnie! Aqui! Mickey! Vem aqui! É a casa do Mickey Pode entrar, vai começar M-I-C-K-E-S-O É do Mickey Mouse É a casa do Mickey Mouse da Disney! É a casa do Mickey Mouse da Disney!